Bom dia, hoje é aniversário da Manu, a gente vai fazer uma surpresa pra ela. Olha o que tá aqui quando ela acordar aqui na sala, ó. A bicicletinha que o papai comprou pra ela, ó. Essa bicicletinha dela. Aí quando acordar ela vai dar de cara pra bicicleta e a gente vai preparar um café da manhã pra ela também. Olha aí, Alô, do gatinho. Bom dia! Tantas surpresas. Bom dia! O que que é isso, Manu? Ih, caralho! Fazer um beijo pro papai aqui de feliz aniversário. De que essa bicicleta linda? Sobe nela pra gente ver. Sobe nela. Isso. Pode sentar que tem rodinha, tu não vai cair não. Pode sentar. Agora bota o pé no pedal. Dois pés no pedal. Vamos lá fora pra você tentar? Vamos. Botar ela no quintal? Depois bota ela lá fora pra ela andar lá fora. Não, não, eu vou sair. Vai, anda até ali fora então que eu quero ver. Não vai passar aí não, né? Passou. Passou. Caraca, mano. Calma aí, calma aí que eu acho que tem outra surpresa aí fora, hein? Carvalo de papão, hein? Bom dia! Tá chegando o motorizado. Vai, moça! Tá chegando o motorizado, hein? Que linda! É meu, motorista. Manu, café da manhã pra você, especial! Tô. 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 Tô, faz a linha, faz a linha, faz a linha, faz a linha. É que eu não estarei. Agora faz a volta que vamos descer o morro. Vamos. Faz a volta aqui. Espera aqui que tá vindo o carro. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô frente, vai. Pedalando, vai. Pedala, pedala. Pedala firme. Vai, pedala, pedala, olha o carro. Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá-tirim-bun-bun-bun-bun. Prát всего, tô aqui. Meio. Vava a intenção, né? Vava a intenção. Kéi! Hoje eu tô acreditando. Deixa eu ver. Manu, ela tá com uma surpresa especial pra ela, tá de olhos vendados aqui. Calma, agora vai ter a revelação, 1, 2, 3 e já, virou, já pode entrar, tem até janelinha Manu, olha que legal, tem sofazinhos, mamãe já botou até tapete aí, fogão. Aí é onde você botou a mão, vai. Caramba! Você tá feliz com essa casinha? Põe em cima dela, põe em cima dela. A surpresa chegando pra você é agora, hein? Ih, surpresa! Mais surpresa? Eu acho que vai entrar um carro aí com a surpresa da tia Bia pra você. Ai meu Deus do céu! Tia Bia! Vem, Arthur! Tchau! E aí? Of course! Tchau, tchau! Tchau! O que foi isso aí? Não ocorreu? Arriba! E aí, ó, e aí, ó Toda a gente é colada Tchau, 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 tchau Resolveu meu padre essa homenagem para você Vamos ouvir a mensagem? Querida Manoela Hoje você completa seis aninhos de vida Parabéns Nossos corações brilham de amor Orgulho e felicidade por você existir Esperamos que esta nova fase venha com muitas escobertas Que você possa se divertir como nunca e ser uma criança muito feliz. Que esse encanto e essa alegria termorem a vida toda. E você mantenha sempre um pedaço dessa inocência que hoje carrega. Sua energia e seu sorriso são coisas que inspiram todas as pessoas ao seu redor. Por isso, nunca perca esse seu jeito que é tão especial. Que Deus a proteja e conceda muita paz, muita saúde e felicidade. Feliz aniversário. Receba essa homenagem com todo o amor do mundo. Da sua vovó Tereza, do seu tio Daniel, da sua tia Bia, da sua tia Ana, da sua tia Cláudia e do seu brininho Nico, com muito carinho. Aê! 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 Ah sim! Tá? Eu quero tudo de melhor pra você. A gente se ama muito, tá bom? Você sabe, né? Você ama deita nenhum? Ah, então tá bom. Muitas felicidades. Tá tudo de bom pra você na sua noite, tá? Tá bom. Beleza? Então tá. Manu, deixa eu te contar uma história, ó, seis anos atrás, papai tava trabalhando, lá em Petrópolis, sua mãe ligou e falou que tava passando mal que você ia nascer, eu vim correndo, tomei até uma multa, tomei até uma multa por causa de você, ó, eu cheguei no hospital a tempo de você nascer, aí você nasceu às 5h30 da noite, com 3kg e 300 e 49 centímetros, né, esse 49 centímetros, o maior bebê daquele dia lá da maternidade, tá bom? Nasceu um bebezão, bonitona, linda, tá bom? Seis anos atrás, essa hora mais ou menos, né, que ela tava nascendo, 5h30 e pouco da... 36 da noite, é, mais ou menos essa hora mesmo que você tava nascendo, exatamente agora, né? Exatamente agora. Exatamente. Exatamente nessa hora que ela tava nascendo. Você tava nascendo exatamente nessa hora, seis anos atrás, sabia? Pra finalizar, vamos cantar parabéns e comer bolo. Tchau, tchau. Vamos, meu amor! Vamos, meu amor! Vamos, meu amor! Isso, meu amor! O que ela fala? Suspense! Deixa ela falar, pra quem é? Manu, olha pro seu lado aí, do seu lado aí, Manu! Cara, bapé o seu, hein? Da próxima vez eu vou... De quem? É, pelas de bobo. Pessoal! Aqui, ó, vou pegar lá. Aqui, ó! Vai, força, força! Para de pedalar, não! Isso é pra fazer exercício pra perna. Vai! Ih, parou! Vai, força! Ah, porque aqui é uma subida. Deixa eu dar um impulso. Vai, vai! Pedala, 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 pedala! Pedala, pedala, pedala! Pedala, pedala! Desce agora o morro. Devagar, faz a curva devagar. Igual o papai falou, devagar. Isso! Vai, pedala! 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 Pedala!